O Coliseu de Roma, um monumento de glória e de perda. O Coliseu, também conhecido como o Anfiteatro Flaviano, é um ícone incontestável da cidade eterna de Roma, na Itália. Sua imponente estrutura transcende o tempo, contando a história de uma era de grandeza e de entretenimento. Mas, no vídeo de hoje, vamos explorar o que muitos desconhecem. A metade perdida do Coliseu A história do Coliseu teve início entre os anos 70 e 72 d.C., sob o comando do imperador Vespasiano, da dinastia flaviana. Ele ergueu essa impressionante estrutura como um símbolo de poder e da riqueza de Roma. A engenharia romana atingiu seu ápice com a construção do Coliseu, que tinha capacidade para abrigar entre 50 e 80 mil espectadores em assentos de mármore. Esse anfiteatro era o epicentro de emocionantes combates de gladiadores, corridas de bigas e várias outras formas de entretenimento. Uma das curiosidades mais fascinantes do Coliseu era o seu velário. Esse enorme toldo composto por velas de lonas gigantes era estendido e recolhido por habilidosos marinheiros. Essa maravilha da engenharia permitia que os romanos desfrutassem dos eventos sob o sol escaldante do verão e se protegessem da chuva ocasional, garantindo conforto aos espectadores. O tempo e a história não foram gentis com o Coliseu. Incêndios, terremotos e pilhagens ao longo dos séculos resultaram na perda de uma grande parte da sua estrutura original. No entanto, o que poucos sabem é que uma metade do Coliseu desapareceu para sempre. A metade perdida do Coliseu estava localizada no lado sul e foi uma das primeiras a ser sacrificada para a expansão da cidade e a obtenção de materiais de construção. Durante a Idade Média, muitas das pedras e outros materiais do Coliseu foram retirados para construir igrejas, palácios e fortificações. O mármore, que outrora era tão precioso, foi arrancado e reutilizado em outras estruturas. Os anos de negligência e pilhagem levaram ao desaparecimento de grande parte da estrutura original, deixando-nos apenas com a metade que ainda podemos admirar hoje. Mas o Coliseu não perdeu apenas a metade da sua estrutura física, também perdeu uma parte da sua essência. Os gritos da multidão, os aplausos, as lutas e os espetáculos sangrentos que ecoaram por suas paredes desapareceram no tempo. A metade perdida do Coliseu guarda em seu silêncio uma história de entretenimento, mas também de tragédia. Centenas de gladiadores, prisioneiros e animais selvagens perderam a vida em sua arena. Muitos romanos comemoraram vitórias e sofreram derrotas ali. O sangue derramado e as vidas sacrificadas são uma parte obscura do legado do Coliseu. Hoje, o Coliseu é uma das principais atrações turísticas de Roma, atraindo milhões de visitantes a cada ano. No entanto, ele também é um lembrete constante da passagem do tempo e da fragilidade da grandiosidade humana. É um símbolo da capacidade do homem de criar, mas também de destruir. A metade perdida do Coliseu nos lembra que, por mais duradouro que algo possa parecer, ele está sujeito à erosão do tempo e às vicissitudes da história. No entanto, o Coliseu continua a ser uma testemunha silenciosa da engenhosidade e habilidade dos romanos antigos. Sua arquitetura, com seus arcos imponentes e colunas majestosas, é uma maravilha que nos transporta de volta à época de glória de Roma. A visão de suas ruínas evoca um sentimento de admiração e reverência pelo passado. A metade perdida do Coliseu é um lembrete de que, embora tenhamos perdido muito de nossa herança histórica, ainda podemos apreciar o que resta e aprender com ela. Devemos proteger e preservar os monumentos que ainda temos, para que as futuras gerações possam apreciar a grandeza de Roma e a história que ela representa. Ao contemplar o Coliseu em toda sua majestade e grandiosidade, não podemos deixar de imaginar o que poderia ter sido se a metade perdida ainda estivesse de pé. No entanto, podemos honrar o passado lembrando a importância de preservar nossa herança e valorizando as lições que podemos aprender com a história. O Coliseu é muito mais do que uma construção de pedra. É uma janela para o passado e uma lembrança de nossa responsabilidade em preservar a história para as futuras gerações. A metade perdida do Coliseu é um lembrete de que o tempo pode apagar parte da nossa herança. Mas a história sempre permanecerá viva através da preservação de seus vestígios. A metade perdida do Coliseu é um lembrete de que o tempo pode apagar parte da nossa herança. A metade perdida do Coliseu é um lembrete de que o tempo pode apagar. A CIDADE NO BRASIL